Cenoritos, bem-vindos a mais um incrível draft. Ó, hoje eu falei que a dona EA é aí. E sabe o que ela me disse? Você vai conseguir um 9.5. Eu não acreditei muito nela, mas eu estou aqui para provar, quer dizer, para ver se ela falou a verdade, né, manos? Então, deixa o like, se inscreve no canal e vamos ver se a dona EA realmente é nossa amigona, ok? Então, bora pro vídeo. Mas, amigo, antes de começar esse vídeo, deixa eu dar uma diquinha aqui super importante, ok? Super útil pra vocês. Vocês sabem que eu estou no Canadá e, manos, eu não sei falar inglês ainda. Eu tô aprendendo. E olha só como eu estou aprendendo. Estou aprendendo através da plataforma Cambly. Eu posso estudar de casa sem sair do meu conforto, ok? E, manos, eu aprendo com professores nativos. Eu posso escolher professores nativos do Canadá, da Austrália, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Tem muitas opções pra você aprender o inglês aí mais correto possível. Aí você me pergunta, mas, Lucas, peraí, você não tem que ter um horário disponível para ter essa aula? Não, amigos. Eles estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias na semana. Ou seja, você quer fazer inglês de madrugada? Você vai lá e faz. Você quer fazer inglês 3 horas da tarde? Você faz todos os horários disponíveis pra você durante 7 dias na semana. É 24 horas a parada. Não para. Ah, eu nem preciso falar pra vocês que vocês podem aprender, obviamente, aí no Brasil através do Cambly. Você pode aprender aqui no Canadá. Onde você estiver. Você viajou com a sua família? Você pode ter a sua aula normalmente. Basta você baixar o aplicativo na Apple Store ou então na Google Store. E caso você queira também acessar através do site deles, você pode fazer as suas aulas através do site sem precisar instalar nenhum aplicativo. É muito tranquilo. É sério. Ah, e, manos, a conexão é instantânea. Tipo assim, eu quero fazer aula agora. Eu entro ali e faço a aula. Você não precisa fazer reserva para ter a aula. Outro fator muito importante e muito da hora do Cambly é que as aulas são privadas. Não são aquelas salas lotadas online, ok? Que você não consegue aprender direito. São salas privadas. Então, manos, vocês que querem aprender inglês, fica aqui minha dica. Eu vou deixar um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo, ok? E esse link dará 15 minutos grátis para você poder fazer a sua aula e experimentar o Cambly. Então, está aqui minha dica para você que quer aprender inglês. Use o Cambly, ok? Que eu tenho certeza que você vai melhorar muito. Só reforçando mais uma vez, link na descrição e no primeiro comentário fixo. Vão lá e dão aquela força e cliquem ali para você garantir seus 15 minutos grátis. Opa, essa é a tática, ó. 3, 4, 3, linha. Essa é a tática para fazer uma pontuação monstra, amigos. Vamos lá. Começando aqui, ó. Ó, já veio aqui um icon que raramente aparece, que é o Nakata. Mas vou pegar o Scoles, com certeza. Mas já curti, hein? Começamos com o pezinho direito. Bora para mais um meio campo central. Nossa, a Yeita é muito zoeira hoje. Tipo, ela te dá um icon e depois ela vai te dar uma prata. Barreto, venha. Goleiro, mano. Pulei para o goleiro, isso mesmo. Vamos ver, Yashin. Eu ouvi Yashin. Ô, Nana Tots. Ô, Nana, você é Tots. Você está no meu time, inclusive do FIFA. Butch, vou pegar o Lohris por causa do over. Ok, vamos lá. Começando aqui com o goleiro de reserva agora. Agora, eita, nós. Pepe e Rene. Até que não foi tão ruim assim, né? O último banco. O último banco. Yei, capricha. Please. Please. Please, Yei. Boa, moleque. Neymar Tots. Assim que a gente gosta. Eu peguei outro banco já. Diego Costa. Meu Deus, é hoje. É hoje. Figo. Luizito Figo. Vamos lá. Agora vamos pegar o atacante, velho. Eu peguei ponto direito sem querer. Não queria pegar ponto direito, mas, ó. Foi a vontade da Yei. Caraca, moleque. Temos best Figo. Mano, pera aí, pera aí. Nossa, precisei estalar os dedos aqui, velho. Meio campo esquerdinho. Bora. Vamos que vamos. Perisite. Não gosto muito do Perisite, mas é o maior over. Vai ter que ser ele. Para entrosamento aqui, ele não é muito bom, né? E agora pegamos o nosso incrível atacante. Agora sim. Mano, se vier alguém em 99. Alguém em 99. Não deu, não dei. Tentei puxar a sardinha para a dona Yei mandar, mas não deu. Então, eu vou pegar aqui o Suárez, né? Maior over. Vamos lá. Vamos pegar a reserva, manos. Olha aí quem vem agora para a gente, ó. Olha que delícia. Mentira. Do nada, tio. Do nada, tio. Mandou o Van Dijk. Ah, não. Yei. Não, Yei. Manda alguém do nada. Não deu, não deu. Agora não deu. Queria alguém na Premier League, não veio. Então, eu vou pegar o maior over. Deu 78, né? Então, vai ser o Juan Jesus. Vem até o Stark aqui, né? Mas eu vou pegar o Jesus mesmo. Mano, manda mais super icon, Yei. Mais super icon. O Ibra chegou! Vamos! Primeira vez que eu vejo esse mito monstro do Ibrahimovic. Sim! Ibrahimovic! Moleque! Moleque! O Ibra! Vai ser ele. Primeira vez que eu vejo ele aqui no draft, mano. O Ibra lendário Tots chegou. Meu Deus, que delicinho, que delicinho. Caraca, velho. Estou muito feliz. Vocês não têm noção. Vou pegar a ponta esquerda agora. Mano. Bora. Vem, 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 vem alguém. Opa, temos outro Tots, mas o over dele é um pouco baixo. Deixa eu ver aqui. Mané tem 88, vai ser o Coutinho. Vai ser Coutinho pelo over do Coutinho, porque é maior. 89, eu estou precisando de over. Então, Felipe Coutinho, estou te dando uma moral, hein, filho. Vem se joga bem aqui. Caraca, velho. Estou muito feliz. Meio campo direito. Por favor, Yei. Por favor, por favor, Yei. Eita, nós. A Yei está embaçada hoje, tio. Mandou outro Tots aqui da Inglaterra. Mas calma, eu tenho que ter atenção, manos. Eu tenho que cuidar com o entrosamento. Ele é da segunda divisão na Inglaterra, talvez. Talvez, mas... Deixa eu ver aqui. Vai ser ele mesmo. Boa, hein. Boa, hein. Boa, boa, hein. Vamos lá, pegar o zagueiro aqui. O cara que liga com o Riz. Já temos o Van Dijk. Veio mais um Tots, é hoje. Nossa, veio dois Tots, tio. Mas vou pegar esse Alder. Não sei das quantas viu aqui, hein. Ele vai me ajudar mais, amigos. Ou o Filipinho. O Filipinho ajudaria também, caso eu bote o Coutinho no meio campo esquerdo. Tem que pensar nisso. Não, mas vou pegar o maior over. Estou precisando de maior over, manos. Caraca, velho. Está saindo um time embaçado, amigos. Eu falei. Vamos, e aí? Continua nessa pegada. Fernandinho, boa. Sem pensar, vai ser Fernandinho. Será que agora vem mais um top? Será que vem mais um topzinho aí? Nossa, não é que vem mesmo embaçado. Pogbum. Manando a galera fica assim, ó. Essa é para os haters. Essa é para os haters. Vamos. E aí? Capricha, e aí? Capricha. Bale, mané. Ah, podia ser o Bale aí especial, né? Dois zagueiros para a gente acabar o time titular. Vamos que vamos. Não pode cair o over. Ai, foi ruim. Pegar o Davi Luiz. Outro zagueirinho. Ah, não, 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 não. Aff. Vai ser o Jardel. Mano, deu uma caída agora no final, hein? Três cartinhas torcendo para um milagre acontecer aqui. Vixi. Aí, aí está ruim, mano. Aí, aí começou a sacanear. Pegar o Fernandes. Hernandes, né? Duas cartinhas e eu estou começando a ficar triste, ó. Uou! Mbappé e temos o Dybala também. Vai ser Mbappé. Caraca, Mbappé Totti. Olha só, Neymar e Mbappé, moleque. E agora para fechar esse draft. Será que vem alguma coisa boa? Vem alguma coisa? Não. Pegar o maior over. Deixa eu dar uma montadinha desse time que ele ficou interessante até. Vamos lá. Vamos torcer para vir um treinador que me dê três pontos aí. Cara, tem que vir um treinador da Premier. Treinador da Premier. Treinador da Premier. Não. Yey. Esse deu um. Esse deu dois, pelo menos, ó. Deu dois, mano. Vou pegar aqui o Jackson Marlos. Muito obrigado, Jackson. Deu dois pontinhos aí. Então, está aqui o nosso resumo do incrível draft. Mbappé, Pogba e Loris. 191. Mas dá para fazer um 192, talvez. Isso que a gente vai ver agora. Então, está aí o nosso primeiro adversário. Caraca, moleque. Também está com timão, hein? Também está com timão. Um, dois, três e... Valendo. Vai. Sem zica hoje, hein, Yey. Sem zica hoje, Yey. Por favor. Passa, Best. Best já cruzou. Neymar. Putz. Como que não entrou, mano? Best. O Ibra tem que entrar na área. Best. Já cruzou. Mas cruzou errado. Não é cruzou errado. Não cruzou no Ibra, né? Vamos lá, escanteio. Olha o Ibra ali, ó. Ibra cabeceou bonito. Na trave. Está lá. Eu pensei que ia perder. Que isso? Quem foi que fez? Alder. Não sei das quantas da vida. Tobi. Vou chamar ele de Tobi, ok? Vai ser o meu novo apelido para ele. Que é o nome dele. Vou chamar ele de Tobi porque eu sou amigo dele. Sou mais íntimo. Tobi, mano. Ó. Mas quase gol do Nariga, hein? Que isso? Vamos, Ibra. Vamos, time. Mbappé. Neymar. Chegou. Meu Deus. Esse time aqui é o Barcelona. Barcelona. Comandado pelo Goku sem gel. Golaço. Ó. Como chegou batendo bonito. Best. Cruzou. Skulls. Ai, se ele faz ia ser um baita de um golaço. Ó o Ibra. Já girou bonito. Olha o Ibra. Skulls. Skulls dominou. Neymar. Ibra. Bolão. Best. Best. Oh. Vai chutar, mano. Coutinho. Deu o bote certo, mas ele deu azar. O chute. Ai. Caraca, velho. Vocês viram, mano? Olha aí, mano. Parece que está enrolando, tá ligado? Quando o cara... Tipo assim. Ah. Eu quero avacalhar com o jogo. Ai, ele girou. Nossa, bem feito. Ah, e devolvi para ele agora. Só atirar. Nossa, era para tomar gol, mano. Era para tomar gol. Neymar, escapou do primeiro. Tocou aqui no Ibra. Ibra. Agora. Olha aí. Ah, não deu. Neymar. Foi falta nele, né? Ó, o Pogba bateu. Escanteio, né? Escanteio. Vamos lá. Ibra imovir. Ai, se ele faz... Se ele acerta o chute. Boa. 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 Que defesa, velho. Ó o Salazinho. Cruzou. A bola desviou. Não. Não. Jesus. Vocês viram a zica, velho. Que a bola desviou no cruzamento. Sobrou certinho para o Agüero. Tira daí. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. Ah, quase. Vamos. Vou com o Van Dijk agora. Não selecionei. Van Dijk. Monstro. Quase. Boa. Boa. Nossa, velho. Deu uma voadeira no Neymar. O juiz não deu nada, velho. Não deu para ti, meu queridão. Tentou bugar. Tentou zicar. Mas não deu. Bora para o segundo jogo. O segundo adversário está com o time modesto. A zaga dele está estranha, cara. Com certeza ele vai fazer uma substituição e tirar esses dois zagueiros aí. Ok. Segundo jogo começou. O Brasil está com a gente. Opa. Chegamos quase roubando já, né? Vamos lá. Neymar chegou. Ó, o Neymar está com vontade de brilhar. Cuidado com o time quase que eu entreguei a bola aqui, velho. Mbappé botou na frente. Best. Deu mole. Mas o Best não dá mole, não. 1x0. Vamos, gente. Meio que foi um jogadinho cagado, mas a gente gosta, né, mano? Felipe Anderson. Que tirada, mano. É tua, goleiro. Olha o Lloris querendo entregar a paçoca. Boa, Van Dijk. Ok, ok. Tem que pegar aí. Tem que pegar aí. Hazard. Cruzamento. Boa, time. Bora, Neymar. Vamos na frente, Neymar. Cetote, Neymar. Neymar, faz gol, Neymar. Ah, mano. Esse FIFA é ridículo. Eu só chutei. Best. De novo, mano. Neymar puxa. Nossa. Cara, parece que ele ligou o que ele fez na taça das confederações contra a Espanha, velho. Ele recebeu e meteu um bago assim. Era o Cacilhas, na época, que eu não consegui chegar. Que golaço, mano. Opa. Se o adversário desistiu, então vamos para o próximo jogo. Terceiro jogo já, hein. Opa, terceiro adversário com um time bem daorinha, hein. Vamos ver qual vai ser. Começou. Bora para o jogo. Vamos que vamos. Coutinho. Tentando a marcação aqui o Figo. Cruzamento. Lineker. Loris não entrega para a Soca. Boa. Foi falta, né, mano. Jogadinha ensaiada. Vamos lá. Neymar vai tentar de segunda. Pegou o Derreia. Escanteio. Olha aí. Quase. Mbappé tocou. Que bolão, Best. Faz o gol, Best. Ah, mentira, mano. Ah, mano. Não acredito que eu perdi aquele gol, velho. Agora eu vou tomar. Boa, Loris. Parece que depois que eu perdi aquele gol, o time dele melhorou 200%. É o FIFA, né, mano. Conseguiu tabelar. Vamos. Isso. Deixaram aqui o Lineker sozinho, hein. Meu time... Ah, vai tomar banho. FIFA. Vai tomar banho. Se abriu todos, mano. Se abriu todo o time sozinho. Os caras se abri... Tipo assim, ó. Vai, corre sozinho. Bola na frente. Mbappé. Best. Na trave. Não é possível. Poxa, que viagem. Nossa, a bola sobrou. Vai, Figo. Não, o Figo ficou de costas esperando tomar o gol, mano. Olha o Thiago. Vai. Ei, quer bugar. Ele quer bugar. Ele tá tentando bugar, mas não tá conseguindo. Eu vou fazer um gol assim dele. Vocês vão ver. Olha o Figo dele. Bateu. Pegou o Loris. Boa. Eu escantei. Tira. O que eu fiz? Eu entreguei a bola pra ele. Olha aí. Deixou pra trás. Toma, Luquinha. Toma. Eita, zícara semifinal abusada, mano. Olha lá. Deixei livre. Deixei livre. Sou cabeçudo. Faz o gol, tio. Faz o gol. É só passar. É só passar e fazer. Faz o gol. Toma, Lucas. Toma. Aprende a jogar FIFA. Não sabe jogar. Cara, olha o meu zagueiro. Vamos, Tobi. Ai, Juiz. Para, Juiz. Para, Juizão. Já, já é 4x0. Nada. Não vai sair gol mais, não, nesse draft aqui, não, mano. Não vai sair, não. Nem vem. 4x0, não. Eu tô falando. 4x0. Não, não, não. Não vai fazer gol. Ele quer fazer gol que só eu faço. Não vai fazer, não. Bora, Neymar. Bota na frente. Expulsa, mano. Tinha que expulsar. Olha o passe. Tentei, tentei, tentei. Se liga como é. Ah, levou sorte. Olha, vai tentar fazer aquele lance. Se liga. Se liga. Até fazer o gol, né? Toma, Lucas. Toma. Acabou. Acabou o sonho. Foi triste. Dolorido. Não deu, galera. Não deu. Ai, ai. Mas tudo bem. Próximo draft a gente consegue. Foco. Foco que vai dar. Fica.